Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo da série Super Upglades da Blower Eu peço até desculpa para vocês porque esse vídeo é um vídeo complementar Eu deveria ter colocado, mas realmente não sei Eu pulei, fui fazer outro vídeo, outra coisa e acabei esquecendo E é um vídeo importante Porque ele vai mostrar como é que você faz a montagem da mesa Não que seja um mistério, mas tem uma sequência Que facilita a montagem e faz com que você faça isso em meia hora É diferente de você ficar tentando descobrir Esse vídeo, como foi o primeiro vídeo que eu fiz Quando eu estava montando, eu estava criando os protótipos E eu tive que fazer alguns ajustes Então, aquilo que estiver no vídeo Vou dar um exemplo, você vai ver na frente onde eu ponho os lines Que no vídeo eu ponho um parafuso com espaçador Depois que eu aprimorei tudo, não precisa desse parafuso com espaçador Você pode usar o parafuso original que vem nela Eu vou pôr lá uma informação dizendo Olha, use o parafuso original Então, algumas coisas eu vou adaptar nesse vídeo Para poder colocar para você Porque o vídeo está bem explicativo E eu achei melhor aproveitar Até para poder pôr logo isso para vocês Porque se eu tivesse que fazer outro vídeo Ia demorar muito Editar e tudo Então, eu vou aproveitar esse vídeo Vai ficar bom Se surgir alguma dúvida Entre em contato comigo Mas eu acredito que não Porque o vídeo está bem claro Eu vou deixar da forma mais clara possível Então, não vamos perder tempo Vamos ao vídeo para vocês verem Como é que tem que fazer essa montagem Legal? Então vamos lá Ok, então a gente vai fazer aqui o início da montagem Então, siga a sequência que eu estou passando para vocês Porque fica muito mais fácil você montar Primeira coisa Vamos pegar esse stop aqui Vamos inverter e fazer ao contrário Então vamos soltar aqui Ok, está colocado ao contrário Como vocês estão vendo Então agora, segunda coisa Vamos colocar o perfil O perfil tem uma posição certa Para colocar os dois furos Aqui tem dois, aqui tem um para trás E tem um lado de cima correto Por quê? Se você fizer ao contrário O parafuso não entra Está vendo? Você tem que pôr na posição certa Que ele é mais furadinho Ele vai até o fundo Precisa observar isso na hora de colocar Vamos colocar ele aqui Agora nós vamos colocar esses suportes aqui São suportes diferentes O suporte que vai na frente Ele tem aqui Esse chanfrinho aqui no meio Para poder encaixar isso aqui Então você tem que encaixar aqui Encaixou Coloca ele aqui Aí vem Não aperta tudo Ainda deixa solto Vamos pôr aqui atrás Atrás É diferente aqui Também não aperta Só coloca aqui Bom Agora Nós vamos colocar Os lines Já estão com os parafusos Aqui embaixo Pronto Estão colocados aqui No meu caso Eu estou aproveitando O line que eu tinha Esse line aqui Tem que ser de 325 milímetros Eu ponho a medida certa Eu não me lembro agora Certinho Porque ele tem que pegar Ponto a ponta Aqui no meu caso Não vai ter problema Porque ele para aqui Mas é melhor Você pôr ele Ponto a ponta Porque aí você evita Qualquer problema Vamos pôr o outro Aqui também Para tudo encaixar Tudo certinho Tá Depois A gente precisa pôr As sapatas Que estão aqui Que vão ficar Nesta posição Vamos ver se está certo Tá Nós vamos ficar Nesta posição aqui Então Vamos pegar os parafusos Ok Está colocado Então agora Nós vamos instalar Antes de instalar a mesa A gente vai ter que fazer Uma modificação Que eu já fiz Mas eu vou mostrar para vocês Como é que faz Uma modificação Aqui na mesa Para ter o stop Funcionar Como é que você vai ter Você vai ter que deslocar O parafuso Que ficava originalmente Aqui Você vai ter que deslocar Ele para baixo Para isso Eu criei um gabarito Que facilita A gente fazer a furação Esse gabarito Como é que é Você vai soltar Isso aqui Que é aqui que prende a correia Tá bom Tem que usar Esse Depois estiver pronto Esse Suporte novo Que eu fiz Como é que você faz Da furação Eu posto aqui Você usa O próprio parafuso Que tem Tem que pôr aqui Porque a A rosca Está aqui Tá Então Tem uma posição certa Ó O vazadinho É É para dentro Para cá Você prende aqui Vai pegar o outro parafuso Tem que deixar bem alinhadinho Tem que fazer isso Se não fizer Você não vai furar certo E aí E aí com a furadeira Você faz com uma broquinha Você faz uma marquinha Pequenininha aqui Essa aqui ó Essa aqui ó Uma marquinha Uma broquinha pequenininha Aí depois Com essa marquinha Você faz Um furo M5 Fez o furo Ok Acabou Aqui você não vai usar mais Então está furado Aí como é que nós vamos fazer Agora nós vamos pegar o suporte E vamos pôr o suporte aqui O suporte Está aqui Ó Ó Está colocado Esse é o Que você faz Aí agora Nós vamos colocar o outro Um outro parafuso aqui Aí Está tudo ok Tá Aí você tem o lado certo Para você colocar Ou Você olhando para a impressora De frente É pelo lado direito Você vai colocar aqui Os parafus estão colocados E aí você tem as porcas Com nylon Para aquelas porcas Que travam Tá Aí você vai precisar De uma chave De oito milímetros Para poder segurar A porca aqui Então você não consegue apertar Essa porca tem que Fazer força para apertar Bom Agora a gente pode apertar Aqui Esses parafusos Põe a mesa para frente Até para deixar Para acertar aqui E aí você aperta E para trás Mesma coisa Para trás você faz O mesmo movimento Para ela Ver que ela está correndo Tá ok Tá Agora nós vamos Para a outra Outra etapa Nós vamos apertar Vamos colocar Na posição certa Aqui Os lines aqui Então agora Vamos apertar O line aqui Aqui primeiro Um lado Aperta o outro Bom Vamos continuar apertando Aqui A gente já apertou Aqui na frente Apertou lá atrás Ó Ok Aí você pode apertar Então essa parte Acabou Então vamos apertar Tudo agora Tudo apertado Ó Vamos checar Se o stop Está funcionando Não vou fazer barulho Para vocês ouvirem Isso Escuta Então Está certinho Qual que é Agora O que tem que fazer Bom Agora Você tem Duas formas De você fazer Que são Que Fica mais fácil Você Pode colocar A correia Antes Ou Depois A correia Para você colocar A correia A correia aqui é Bem chatinha Para você colocar Assim Mas dá Para você pôr Dá mais trabalho Você pode colocar A correia Até Antes de pôr Aqui Essa placa É que fica ruim De você trabalhar Fica uma correia Aqui no meio E aí é meio Ruizinho Mas Você pode colocar Antes Se for o caso Pronto Está colocado Eu falei Dá um pouco Mais de trabalho Mas é mais fácil Você trabalhar Aí vai de você Você pode colocar A correia Antes Ou depois Bom Agora Eu tenho que colocar Aqui A rodana Aqui Parafuso Parafuso Aqui Nesse lado Aí tem o outro Aqui Que é o parafuso O tensionador É o que vai dar A tensão Na correia A correia Está tensionada Ok Agora Qual que é a próxima etapa Colocar a mesa Aqui é na mesa E você fazer regular Então vamos colocar a mesa Vamos colocar a mesa nova A mesa nova Que eu estou usando É a que eu usava Na Corsa Egipto Está até aqui Com a Com a placa de metal Que cola Colocar as molinhas Com a placa de metal Baixada Está pronto Aqui Ok Então Ó Tudo Vocês viram Não é complicado É fácil De instalar Desde que você siga O Intenário Que eu dei A única coisa Que você Você pode optar Que eu fico Para facilitar De repente ou não Então independe de você É na hora de colocar a correia Você ou coloca Antes de você colocar Patins Ou você coloca depois Colocar depois Dá um pouco mais trabalho Porque você tem que Enfiar o dedo Se você tiver a mão grande Fica complicado Então de repente Você coloca antes Mas isso Você escolhe O restante Siga a sequência Siga a sequência Que eu dei Que fica mais fácil Legal Mais uma vez Obrigado Você que é novo Se inscreva no canal Tem bastante coisa Para vir O próximo vídeo Que nós vamos fazer Vai ser a atualização Do Framework dela Colocar o último Que saiu Mais recente Vai ficar bem bacana Legal Mais uma vez Obrigado Abraço a todos Até o próximo vídeo Bye-bye